Olá a todos, espero que tenham todos bem, convosco o Sr. Pop, queremos agradecer o convite da autarquia para vos animar um pouco, transmitir a nossa mensagem, dizer que vai estar tudo bem, que sigam as instruções das autoridades e que isto no final vai ficar tudo bem, está bom? Claro, o João é bom, por favor. 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 O João é bom, por favor.